Oi, fubazada! Tudo bom com vocês? Gente, se você não estiver boa, você há de ficar, querida. Porque hoje, hoje, meu amor... Até tremei o dedo. Quando tremei o dedo, você sabe, né? Hoje, eu vim aqui pra lá testar dois produtos indrescritíveis na vida da mulher brasileira. Na vida da dona de casa que sofre, suspira e geme no meio do serviço. Porque só passa desaforo da vida. Chega, fubá, chega! Vou testar esses produtos da China aqui pra ver se vocês podem comprar ou não, fubá. Pra vocês não gastarem seus dinheiros à toa, porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil. Hoje, nós vamos testar isso aqui, ó. É um limpador de banheiro. Uma técnica que eu nunca vi na minha vida. Você nem rela nas coisas, fubá. Diz que ele substitui todos os produtos de limpeza que você estiver usando aí. E você não vai passar desaforo mais. Você não vai sair tudo escabelada de dentro do banheiro. Vai ficar piscando e a sua aparência vai ser de princesa. Vamos testar isso aqui, fubá. Vamos testar também esse negócio aqui, ó. Que ele promete avisar quando o gás vai acabar. Esse daqui, gente, esse aqui precisa funcionar. Porque quando o gás do pobre acaba, é a hora que tá fazendo um arroz. É a hora que tá assando um bolo. É no domingo, a hora que tá fechado, você não tem onde comprar mais o gás. É no começo de mês que você percebe que de repente sobrou um dinheiro. Você fica feliz na hora que você ameaça comprar alguma coisa, acaba o gás. Quer dizer, o gás só acaba de surpresa, fubá. De surpresa, já basta as pessoas cobrando a gente na rua quando a gente menos espera, né? Nós não precisamos, então vamos testar, fubá. Esse negócio avisa mesmo quando o gás vai acabar. Eu achei, assim, impressionante. Então aguarde, aguarde, vocês esperem por esperar. Antes de nós começar a testar essas coisas aqui, fubá, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos testar essa coiseira. Vamos ver um vídeo aqui, fubá, que mostra mais ou menos. Quer dizer, eu vou ver junto com vocês pra ver se mostra como que funciona, como que a gente usa. Que eu não sei também, eu tô perdido, querida. Tô mais perdido que moça nova em forró da terceira idade. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, um bujão de gás. Colocou, grudou ali na barriga do bujão. E agora tá esperando. Aqui no site tá esperando que é pra esperar uns 10 minutos. Vamos esperar, olha pra ver. Olha lá, tá coisando. Será que é a cor que indica? Eu não tô entendendo. Tá esperando. Ué, gente, não coiseia, não fala nada? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Olha lá, já pulou? Gente, ai, eu tô perdido. Ó, tem dois modelos, ó. Tem o mais baratinho, que é o que nós estamos testando. E tem aquele outro ali, que é o mais caro. Nós temos um barato hoje. Mas não falou. Ai, fubá. Coisou, coisou e não falou. Vamos ter que testar na raça mesmo. Vamos testar aqui no gás em casa pra ver se tá acabando. Se já tá chegando o dia do desaforo. Se eu já vou ter que ir apartando o dinheiro. Pra ver se eu já vou passar nervo, né? Vamos colocar lá no gás. E vocês veem que aqui, ó, dá pra ver mais ou menos alguma coisinha. Mas não dá pra ler bem. Bom, vamos grudar no gás lá pra nós ver? O gás aqui em casa é pra fora. Porque se estourar o bujão, estoura o muro do vizinho, mas não estoura a minha casa. Que diz que o pobre só sobe da vida quando estoura o barraco, né, fubá do céu? Eu não quero subir desse jeito, não. Ai, aqui fora parece que apareceu um pouco, ó. Dá pra ver mais ou menos algumas coisinhas parecidas. Eu não sei que lugar que gruda, se é assim, no meio do bujão, se é em cima do bujão, se é embaixo do bujão. Eu vou grudar embaixo, pra nós ver. Olha lá, ó. Ele é um imã, fubá. Ele grudou. Vamos ver ali o que que vai aparecer pra ver se eu vou saber se meu bujão tá acabando ou não. Vamos esperar um tempinho, fubá, pra nós ver se nós... Se vai acabar meu gás. Olha lá, ó. Já se passaram 10 minutos. Eu não vi diferença. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Ficou um pouquinho verde. Eu acho que é assim, fubá. Se aqui ficar verde, quer dizer que o bujão tá cheio. Se tiver assim igual o meu, que já tá vindo mais pra cá, eu acho que é vazio. Mas não tenho certeza. Não dá pra ter certeza. O negócio não deixa bem claro o que que significa. Quer saber de uma coisa? Vamos lá no lugar que vende bujão de gás. Vou pedir pro homem deixar eu gravar lá. Nós vamos grudar esse negócio aqui num bujão de gás vazio e num bujão de gás cheio. Pra nós ver como que funciona, se funciona, né? Porque até agora eu não entendi o que que tá acontecendo aqui. Vamos lá. Será que o homem vai deixar nós gravar, senhor glorioso? Pelo preço do bujão de gás que tá, eu compro pra mim e compro pra mãe. É impossível que ele negue. Vamos lá. Levo vocês pra passear um pouco. Vocês estão muito caseira demais. Estão juntando mofo já por causa da chuva. Vamos lá. Cheguei aqui no lugar. Vamos ver se o homem vai deixar eu gravar. Ah, mas parece que tá fechado, senhor. Será que eu vou ter que me invadir? Ai, meu Deus, que vergonha. Onde casa? Olha o lugar aqui, ó. Tá cheio de bujão de gás aqui, ó. Aqui que eu compro um bujão de gás na minha cidade. Ai, senhor Jesus, não tem ninguém. Acabou o vídeo, né? Será que o homem não tá aqui? Será que eu tô entregando gás? Será que tá aqui? Ai, eu não queria nem incomodar o senhor. Eu queria pedir um favor pra você, na verdade. É que eu tô testando esse daqui, ó. Que eu comprei na internet. Pra ver se o gás tá acabando ou não. Eu queria testar no gás do centro. Vocês têm cheio e tem vazio aqui, né? Você deixa? Sim, deixa. Ai, obrigado. Esse daqui... Ai, já esqueci, meu Deus. Esse aqui é o vazio, né? Vamos grudar no vazio aqui, pra ver. Pegar um que tá na sombra. Pra não falar que o sol tá coisando, né? Então vamos grudar aqui, ó, nesse que tá vazio. E vamos esperar pra ver o que que vai acontecer, fubá. Diz que tem que esperar uns 10 minutos. O que que eu vou ficar fazendo 10 minutos aqui? O homem vai pensar que eu tô roubando. Grudei aqui no bojão de gás dele. Vamos esperar um pouquinho pra ver que cor que fica. E aqui pra frente tá o osso cheio. Ó que bonitinho, ele cria pintinho aqui, ó. Belezinha. Dá vontade de pegar pra gente, né? Belezinha, ó. Esses daqui. Ó, enquanto isso, tá aqui no gás, ó, o negócio. Tá ficando azul. O meu lá em casa tava um risco aqui, né? Tava esse azul e tava esse outro azul. Tava dois riscos azul. O vazio dele tá ficando azul. Vamos ver. Depois nós vamos lá pro cheio. Bom, depois de 10 minutos, fubá, você veja, ó, que ficou azul aqui. Deve ser que tá indicando... Vocês escutaram a vizinha xingando o outro, né? A vizinha tá brigando, gente. Não tem culpa, é o bastidores. Então, ó, tá azul aqui, indica que o... Que tá vazio, né? Esse aqui é o dos vazios. Vamos ver agora no bujão cheio. Eu vou até pegar o que tá na sombra aqui pra não influenciar. Olha lá, ó. Esse aqui tá na sombra. Esse aqui tá tudo cheio, fubá. Prontinho pra vender. Olha esse azul, que bonito. Vamos pegar esse cheio aqui. Vamos grudar. E esperar 10 minutos pra nós ver o que que acontece. Gente, mas parece que já tá mudando de cor. Ah lá. Só de colocar um pouquinho, vocês vejam que já tá mudando de cor, parece. Ah, agora nós vamos saber da verdade. Quer dizer, se mudar bem de cor, quer dizer que o meu tá quase acabando, né? O meu deve tá no grito. Mas vamos esperar aqui, fubá. Vou segurar a câmera junto com vocês pra vocês poderem ver. Gente, já tá mudando de cor totalmente. Meu Deus. Olha lá, fubá. Ó, depois de 10 minutos, fubá, ficou desse jeito aqui, ó. Tá com o negócio laranjado, quer dizer que o bujão tá cheio. Mas por um obsequio, vamos colocar em outro bujão, colocar esse azulzinho aqui, pra nós saber se é verdade mesmo esse bilhete. Vamos deixar aqui, fubá, pra nós ver. Que cor que vai ficar? Mas aqui parece que tá ficando mais azul ainda. Eu não tô entendendo mais nada. Lembrando que esse bujão azul aqui também tá cheio, ó lá, ó. Tá lacradinho, tá pronto pra vender. Vamos esperar os 10 minutos aqui pra nós ver também. O que que vai acontecer? Gente, eu já não entendi mais nada. Esse bujão também tá cheio, só que esse aqui tá azul. Não tem como saber. Vamos testar em outro bujão aqui. Ai, será que só funciona com cinza? Ó, coloca aqui nesse bujão. Esse aqui tá cheio também. Vamos ver o que que vai aparecer aqui. Já não tô entendendo mais nada da minha vida. Olha lá, no cinza ele muda de cor. No cinza vai vermelhando a coisa. Será que é preconceito de cor? Olha lá pra vocês verem, ó. Gente, acho que só funciona com cinza. Quem tem bujão azul já rodou. Olha esse, tá mais cheio ainda. Olha lá, tá mudando de cor aqui, ó. Vocês tão vendo junto comigo. Fica vermelhinho. Olha, depois de 10 minutos nesse outro bujão aqui, ó, ficou desse jeito, fubá. Aqui tá indicando, que eu não entendi direito, mas tá indicando que o bujão tá cheio. Pelo menos não tá da cor do vazio, ó. Acendeu essa parte aqui. Bom, baseado nos testes, fubá, vocês viram que parece que o negócio funciona. Mas eu não sei dizer pra vocês se vale a pena comprar. Eu pensava que ele fosse mais preciso. Tipo, ele falasse exatamente onde que tava o gás do bujão pra nós saber quanto nós íamos comprar. Vocês viram que fica azul quando tá vazio. Fica amarelado quando tá cheio. E o meu tá no grito, se for pra ver bem. Ai, tô até vendo. Esse final de semana eu vou até comprar o gás. E tá caríssimo, né, fubá? Gente, eu não sei. Eu acho que é melhor vocês vir pela consciência dos seis. Eu vou usar porque eu já comprei. Mas não sei se eu compraria, não. Mas se vocês quiserem, o link tá aqui embaixo. Arrasa aí, fubá. Agora nós vamos testar esse limpador de banheiro aqui de as coisas. Vamos ver o vídeo primeiro, né, pra nós não ser tão engandelado assim. Olha lá, duas moças. Uma tá cheia de produto, a outra só vai usar esse que nós vamos testar hoje. É só pegar o negocinho, ó. Você nem põe a mão, fubá. Ó, limpa lá a goela do vaso. O vaso dela já tá limpo. Ah, não. Esse aí tá sujo. Vai limpando tudo. Será que tira essa plagem do vaso? Gente, parece teu negócio lá embaixo. Será que era comida pros peixes, vocês viram? Não é possível que eu estou mostrando isso. Bom, vamos continuar aqui. Olha lá, ó. Joga no lixinho e já era. Será, fubá do céu? Nossa, mas que banheiro encardilho, queridos pais. Banheiro rodoviário, é isso, né? Olha lá, guardou e... Beijo, beijo. Vamos testar o nosso. Bom, vamos pegar o produto aqui, então. Acabei de tirar da caixa. Puxar ele aqui. Tem que montar a varetinha, né? Olha lá, fubá. Vamos montar aqui. Ó, só encaixar aqui, ó. Faz o crack. Faça o crack. Ai, fez o crack. E daí nós vamos pegar o produto aqui, ó. Aqui tem vários, fubá. Ele veio aqui da tampinha, ó. Veio esse tanto. E veio mais esse tanto aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra lá de ver. Deixa eu ver se é cheiroso. Não tem cheiro de nada, fubá. Fubá. Deixa eu tirar. Vamos colocar aqui dentro do negócio. Olha lá, ó. Tem mais refil. Esse aqui não vou abrir já. Vamos testar aqui no ar e pegar, então. Vamos supor que nós estamos com o banheiro encardido. Banheiro de rodoviária, fubá. Vamos colocar aqui. Vamos ver se pega. Apertou e puxa. Olha lá, vem um, fubá. Gente! Não precisa pôr a mão mesmo. E ele se mexe tudo aqui, ó. Deixa eu tirar de novo pra vocês ver, ó. Tá vendo? Ó, tá aqui. Apertou a alavanquinha. Encaixou. Sortou a alavanquinha. Já tá com o produto aqui, ó. Mexe pra tudo quanto é lado. E daí a gente usa a própria água do vaso pra coisar lá. Bom, vamos testar, fubá. Pra nós ver se limpa, mesmo se fica um cheiro gostoso, alguma coisa. Vamos pro banheiro agora. Então, olha lá, ó. Meu produto tá ali. Já tô com o cabinho aqui. Vamos pegar um pra nós ver. Apertar a alavanquinha aqui, ó. Vamos caçar um aqui dentro. Olha lá, já veio o produtinho. Vamos moiar com a própria... Olha lá, já ficou azul, fubá. Meu Deus, vamos limpar pra nós ver. Gente, é prático mesmo, olha lá, ó. Preciso saber se tá cheiroso. Ai, tô cheirando aqui, fubá do céu. Cheiroso não é, fubá. Ai, que noxo. Mas tudo pelo bem da ciência. Ó, limpar lá o goto. Aguela no vaso. Vou limpar tudo aqui. Lá no fundo. Nem que corfe. Ó, limpei. Vou dar descarga. E esse aqui joga no lixo, fubá. Aperta assim, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Aperta assim. Daí ele sai, ó. Vai pro lixo. Será que dá pra limpar mais uma vez? Vamos ver aqui. Não, daí já não fica azul mais a água. Mas limpou, fubá. Gente, até que eu gostei do produto. Eu compraria de novo? Não. Por causa do preço. Eu achei muito caro. Eu trouxe aqui pra vocês porque quando eu comprei tava na promoção. Mas ele voltou a ser caro. O link tá aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada, fubá. Limpa. Ele limpa. Deixa bem limpadinho. Principalmente porque é uma buchinha aqui, né? Só que eu não sei se é melhor que esse daqui. Nossa, esse aqui tá tão esgadeiado, ó. Um leão desmazelado. Mas, fubá. Esse daqui com um pouquinho de candida, um pouquinho de pinho sol, um pouquinho de queboa. Eu acho que faz a mesma vez desse daqui. Esse daqui, de repente, pra quem tem dinheiro sobrando, comprou, quer dar uma benzina no vaso. Apesar que quem tem dinheiro pra pagar o preço pra comprar um produto desse, tem dinheiro pra pagar a empregada, né? Mas, às vezes, é uma hora de desespero, fubá. Tá vindo uma visita, porque a bendita da visita não avisa na hora que vem. A hora que você vê, já tá na porta da sua casa. Daí você corre e dá uma benzina no banheiro. Daí serve. Só que, tipo assim, ele não tem cheiro. Ele só fica água azul, fica bonito lá. Mas que limpa, limpa, fubá. Agora, se vale a pena, é cada um depende do bolso que tem, né? Eu não compraria de novo. Funciona, mas eu acho caro, fubá. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. O link de tudo que eu falei tá aqui embaixo. Se vocês quiserem, é só dar uma clicada lá. Arrase lá, fubá. Se vocês verem coisa que vocês querem que eu traga, vocês me marquem lá no Instagram. Escreve assim, fubá, corre aqui. Vai no produto que vocês queiram que eu teste. Se for barato, eu trago. Daí nós testamos aqui, né, vezes funciona. Vocês sabem que eu sou sincero com vocês, né, fubá do céu. Embaixo tem playlist também. Tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar uma olhada como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal. Isso é importante, fubá. Traga. Eu tô sentindo que tá fartando. Eu trago um parente seu. Nem que você não goste dos seus parentes. Nem que seja fofoqueiro. Eu tô sentindo. Gente de qualquer espécie aqui. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que o seu banheiro esteja fedendo. Você fecha a porta e sorria. Tchau. Até o próximo vídeo.